Todo o seu voltou calminho, calminho. Eu queria mandar um beijo a minha fã Ana Maria Fuzioca, aqui de São Paulo. Ela fez aniversário na semana passada. Um beijo bonitinha. Agora sim. Você quer ficar zen? Então se liga em mais uma matéria da nossa série sobre terapias alternativas. A repórter, a queridinha Marisa Idalino, foi conhecer e sentir na pele, literalmente, os benefícios dessa técnica milenar, que tem raízes lá no Oriente, mais precisamente na China. Eu estou falando da acupuntura. Vamos ver? Roda! Rony, eu estou aqui hoje para mostrar uma técnica muito antiga e popular chinesa, só que as pessoas não conhecem exatamente. A acupuntura, de onde veio? Como surgiu? Conta um pouquinho da história. Aproximadamente 5 mil anos antes de Cristo, a acupuntura, a gente acessa os pontos energéticos. Os chineses, para descobrir os meridianos, nós ponturamos os meridianos. O que são os meridianos? Os meridianos são canais energéticos, todos nós temos 12. Os chineses, eles observaram as pessoas tomando banho no rio. E quando as pessoas saíam do rio, existiam algumas linhas no corpo. E essas linhas foram sendo estudadas, deram origem aos meridianos. Você vê que é tudo através da observação, né? E hoje a gente está vivendo num momento que as pessoas não observam tanto. E eles descobriram que ponturando o lugar, geravam curas. Antigamente não existiam remédios, então a medicina era feita com chás, ervas. A acupuntura foi pioneira no tratamento de doenças, até dar origem realmente aos remédios alopáticos, que também são fundamentais. Então é o princípio de tudo, da cura, poderia dizer assim? Poderia dizer que sim. Qual é a característica das pessoas que vêm e te procuram? O que elas buscam? A maioria vem pela dor física, né? Todo mundo tem ou alguma doença. Quais tipos de doenças que a acupuntura pode curar? Dentro das doenças físicas, nós curamos qualquer tipo de dor. Enxaqueca, TPM, estresse, síndrome do pânico, náuseas, vômito, febre. Tudo isso a gente consegue tirar num período muito curto. Se a doença tiver realmente uma cronicidade, a gente consegue estabilizar. A diabetes é uma conquista maravilhosa, porque eu já atendi vários pacientes que vieram pra mim tomando insulino dependente, ou tomando remédio realmente, e a acupuntura faz com que eles hipoglicemia, vão reduzindo a medicação, reduzindo a medicação, e podem ficar só na dieta. Como o corpo fala, cada meridiano corresponde a um órgão do corpo. E cada órgão do nosso corpo abriga uma emoção. Olha que interessante. O fígado abriga raiva, o mal abriga tristeza, o rim abriga medo. Então, normalmente, vamos supor, quem tem bronquite, por exemplo, tem a ver com tristeza e a pessoa não consegue acessar? É o nível de tristeza X, que ela tem dificuldade pra respirar. As pessoas que tem bronquite e asma, elas geralmente são muito angustiadas, sem saber que é uma tristeza inconscientemente. Ela está com algum conteúdo de tristeza, que na hora que se torna consciente, naturalmente ela está curada. Fala um pouquinho das agulhas. Numa primeira sessão, quantas agulhas são inseridas? O número de agulhas depende muito. De 10 a 20 agulhas é o que eu utilizo geralmente. Eu já vi pessoas que estavam andando assim na rua, e você olha pra orelha da pessoa e você fala, mas tem uns pontinhos aqui, todo coladinho, assim. O que que é? É auriculoterapia. São microagulhas que nós colocamos na região da orelha, que na orelha nós temos muitos pontos também. Cada um corresponde a um órgão, corresponde a uma área do corpo. Ponturando esses pontos, a pessoa fica durante uma semana, sempre apertando. São pontos doloridos, mas enquanto estão doendo é porque está curando. Tem pessoas que têm medo de agulha, a gente sabe disso, mas você não deixa de tratar a pessoa por causa disso, né? Não, não. Ai, que bom! Temos outras técnicas, como magnetoterapia, que é através de ímãs, e é o próprio laser. Você sabe que no ocidente a gente sempre busca algo pra tirar a dor, né? Os chineses não se importam com isso. Aliás, quanto mais grossas as agulhas, melhor pra eles. A nossa é muito fininha. Muito. O Yang e o Yin, eles precisam se unir aqui na região do plexo solar, pra que a gente esteja bem equilibrado, tá bom? Alguns pontos, você pode sentir uma picadinha. Tem outros pontos que são totalmente indolores. Esse ponto aqui é pra redução do estresse. O ponto do chakra cardíaco, pra tirar as angústias. Essa agulha é do fígado. Você pode sentir também um ardorzinho, uma leve coceira. Fígado abriga a irritação, é algo que todos nós temos, né? E essa aqui eu deixo por último, que é pra baixar realmente toda a sua ansiedade. Você pode sentir um leve peso no olho, nos olhos. Olha aqui a orelhinha, já como é que tá. Vocês viram? Gente, não doeu. Você tinha falado que doer, em alguns casos, realmente dói. Então, muito provável que eu esteja tranquila, por conta de não ter doído. É isso ou eu tô vendo? Como nós fizemos um equilíbrio antes, provavelmente as agulhas não doeram tanto, porque você, nesse momento, está equilibrada. Elas vão começar a doer quando você passar qualquer susto, qualquer irritação, qualquer estresse. Que você for apertar, você vai sentir doido. Aí sim, isso é ao longo da semana. Eu quero te agradecer. Parabéns novamente pelo seu trabalho. Muito interessante. Eu sei que leva anos pra estudar, pra entender, porque antes da gente se tornar uma terapeuta, a busca é primeiro em si mesmo. Sim. Pra depois aplicar nos outros. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada a vocês também. Ah, imagina. Pela confiança. Fico por aqui, viu? Na próxima tem mais. Eu prometo pra você que o próximo episódio, você vai amar. Um beijo. Tchau, tchau. Adorei. Um beijo pra você, Andréia, do Espaço Luz. Segunda que vem tem mais. Com o episódio seu agora, Reiki e Shiatsu. Um beijo pra você, Andréia, do Espaço Luz.